Música Olhando este mundo, ele viu grande multidão Andando sozinho, sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz Quem passou por ele, sentiu compaixão A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor Perdendo a cor, sem respiração Mas o seu perfume se aperta, a mão que a esmagou E quem a feriu, concedeu perdão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o liro dos vales, a rosa de Saró Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o liro dos vales, a rosa de Saró Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Jesus é o liro dos vales, a rosa de Saró Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Oh 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 A CIDADE NO BRASIL